Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aí no nosso canal, tá bom? Hoje estamos ainda à noite e eu tô fazendo uns preparativos aqui pra quê? A gente vai pescar, ou pelo menos tentar pescar, né? A gente gosta de tentar pescar aquele peixe, aquela curimba, aquela quilata e eu tenho um tipo de ração aqui que é massa, né? Que a gente gosta de fazer, que na maioria das vezes tá certo e eu que tô afim aí de passar a receita pra vocês. Não sei como vocês fazem na região de vocês, mas vou estar explicando aqui como eu faço. Então, se você tem um palpite, uma sugestão aí de acrescentar alguma coisa aí, tá bom? Fiquem à vontade pra colocar nos comentários aí. Espero que se você também fizer esse tipo de ração aqui, essa mistura que eu vou estar fazendo aqui pra Itapês Cantilapa e Curimba que você também possa ter um bom sucesso aí na sua região, tá bom? Então, bora lá comigo! Então, pra começar aqui, eu usei aqui um pouco de ração de peixe. Eu acho que a ração de peixe dá um cheiro muito bom, acaba atraindo peixe. E pra me ajudar, essa aqui já tá úmida. Eu molhei ela, tá? Então, ela já tá desmanchando, tá? Ela já tem aqui já uns 4, 5 minutos já aqui. E vou usar trigo, tá? Trigo sem fermentos, preferência. Um pouco de açúcar, que a curimba gosta de açúcar, tá? E vou botar uns fiapos de algodão, pra ela ficar um pouco mais firme, mais consistente, pra agarrar no anzol, tá bom? Isso aqui vai ser uma massa só pra colocar no anzol. Bom, então, vamos lá comigo, gente. Aqui, ó, vamos só dar uma meia amassada, uma meia mexida nela aqui um pouquinho. Ela ainda tá um pouquinho dura. Mas a gente vai mexendo nela, vai amolecendo. Eu vou deixar ela na mistura aqui. Amanhã, quando chegar na beira do rio, vou mexer ela de novo. Apertar ela com a mão. Então, eu acredito que ela vai modelar legal. Ela vai desmanchar e vai tá trazendo um cheiro, um sabor diferente junto com o trigo pra tá atraindo o peixe. Então, vamos lá. Vou colocar esse trigo aqui, gente, que esse aqui eu já separei outras vezes. Pra não tá indo pescar. Então, eu já utilizei ele. Então, pra ele não ficar ficando muito velho aqui, eu vou tá colocando ele aqui. Então, vamos misturar ele bem aqui, ó. Caso precisar de mais água, que eu botei água aqui. Vou precisar de mais água, vou ter que pegar, tá? Então, gente, ó, estamos amassando aqui. Ela já tá ficando já, ó, bem grudenta, ó. Vou botar no anzol, já tá legal. Mas as bolotinhas dela ainda precisam se desmanchar. Vou pegar um pouco de açúcar, vou abrir ela aqui mais um pouquinho. Então, gente, vou tá colocando o açúcar aqui. O açúcar, qual é a finalidade do açúcar? A curimba, a cárpara, ela gosta de coisas doces. Mais ao adocicado. E chama mais a atenção dela. Até a gente, né, gente? A gente gosta de coisas doces. Chama a nossa atenção. Então, o peixe também tem que sentir um atrativo na isca que você tá usando. Pra ele poder briscar também. Senão, ele não vai comer. Tem gente, já vi aí nos canal aí, o pessoal que faz em pescaria aí. Coloca até suco de uvo, de caju. Já vi colocando. O rapaz falou que também funciona. Tô até pra tentar fazer essa massa do rapaz pra ver se vai dar certo também. Talvez seja muito boa, entendeu? Então, a gente tá aí abrindo ela aqui, tá? Vou colocar um pouquinho de algodão no meio dela, tá? Então, gente, vou tá botando pequenas camadinhas de algodão aqui. Vou tá espalhando ela. A finalidade do algodão, o que? O algodão, ele é um pouquinho mais consistente. Essas linhasinhas que ele tem, ó. Vai ficar um pouquinho consistente. Então, eu vou tá amassando aqui ele no meio aqui, ó. Envolvendo ele. Vou até botar as duas mãos agora, que agora não vai ter jeito. Ó. E ele vai ficar um pouquinho mais firme. Vai fazer a massa ficar um pouquinho mais firme. Aí, moço, se puder, bota mais um pouquinho aqui, ó. Vou tentar. Vou tentar tirar. Aí, que eu vou misturando. Vai dar uma seguradinha. Isso aí, ó. E aí, gente, vocês vão... Vocês vão amassando. De acordo com que vocês verem que a massa tá ficando um pouco aí... Mole, alguma coisa assim, vocês vão... Coloca um pouco mais de... Trigo. Que o trigo também vai deixar ela mais pegajosa. Bota mais um pouquinho de algodão. Segura com o dedo. E na hora de colocar nozol, ela tem que tá mais firminha pra ela tá aguentando aí na água. E eu acho que eu posso botar mais um pouquinho de trigo. Trigo também é sempre bom você levar um pouquinho sobrana numa sacolinha. Caso você achar que ela amoleceu muito ou algo assim do tipo, você taca trigo nela também. Na beira do rio. Na beira do rio você já tem água já em abundância, né? Não vai te faltar água. Se ela ficar um pouco molinha, você vai botar mais trigozinho nela. Vamos colocar mais um pouquinho de algodão aqui. Não sei se vocês fazem aí assim na redondeza de vocês, mas aqui tem dado certo. Bastante gente aqui na minha localidade que vai pescar nesses rios aí consegue pegar a curimba fazendo desse jeito. Então, tomara que amanhã a gente tenha uma boa sorte lá na beira do rio, que a gente possa fazer uma boa pescaria. Nossa viagem também possa ser tranquila, que daqui da nossa casa também até a beira do rio a gente vai é bem longinho. Mas tem gente lá que pega uns peixes bonitos. Pega umas curimba bonitas, tilapa, dourado. Já teve gente que já pegou a piau. Então, só pega peixe quem pesca. Tem que tentar. Se você não tentar, você nunca vai conseguir pegar. Nós já pegamos tilapa, a carpa. Já pegamos tilapa, a carpa, que a gente fala que é a curimba. Cada um na sua região bota um nome nela. Um outro peixe que eu esqueci o nome. Tem aquele peixe também mais fininho, né? É. Qual foi o nome dele mesmo que a gente pegou? Agora eu esqueci o nome dele. Tainha, tem mussum, tem tainha, foi. Mussum, você pegou um mussum bonito lá. A cará também tem. Piabinho, alambari também a gente já pegou lá. Mandiaçu. Então, tem bastante variedadezinha de peixe lá. E aí a gente vai tentando. Vou botar um pouquinho de açúcar, não? Vou botar um pouquinho. Você podia pegar um pouquinho de açúcar e entornar aqui, que a sua mão tá mais limpinha. Entornar devagarzinho. Isso, acho que tá bom. Vou botar um pouquinho. Aí. Tá bom, você pode guardar lá. A bacinha vai ficar bem docinha, pra chamar a atenção do peixe. Fala, galera. Tudo bom? Amanheceu. Chegamos no nosso lugar de péssica, olha só. Rio bonito. Rio aqui, bem bonito ele aqui no carro. Pegamos alguns peixes aqui. Vamos ver se hoje a gente tem sorte de novo aí. Mas se Deus quiser, vai sair alguma curimba aí. Uma carpa, uma tilapa. Ou quem sabe até um dourado, né? Principalmente com essa massa aí, top. Principalmente com a massinha que eu fiz. Que a massinha que eu fiz chama ser infalível. Vou pegar sempre alguma coisinha. Então, galera. Eu costumo trazer, olha o que a gente fez. Os canudosinho desse aqui. Isso aqui eu costumo enfincar na gripe da pedra. Coloca o murineio aqui dentro. Fica melhor pra firmar se o peixe puxar. Aí você não precisa ficar com as varas de murineio aqui na mão. Com uma pescareia de carpa, de furinho, com uma pescareia de espera. Então a gente usa muito isso aqui. Minha massa ficou pronta. Tá no jeito. Meu amigo, tá igual um chiclete. Não vai sair fácil do anzol. Você pode ter certeza. O anzol de carro pra um anzolzinho médio. Que eu uso. Só colocar aqui. Dar uma meia enroladinha pra tapar bem o anzol. E sucesso total. Jogar lá e esperar o peixe Embocar a massa. Ó, meu chumbo É uma pedra, tá gente? Aqui costuma agarrar muito. Então amarra a linha num barbante, ó. Aí geralmente se agarrar no fundo lá Numa pedra lá Quando eu puxar o anzol vai voltar E a pedra vai ficar pra lá. Não perco o anzol. Perco menos. Uma dica aí pra dar pra vocês. Na pescaria de curimba Não vão jogar muito lá no meio não. Vão jogar aqui mais próximo Porque eu fico vindo as pedras ali Pra chupar a pedra. Então, ó. Jogando essa distância aqui tá bom. E o pezinho Vai funcionar assim. Depois eu vou estar colocando Um sininho na ponta da vara. E é isso aí. Vamos fazer com os outros anzol também. E aí, galera? Trocando a linha do meu murinete aqui Eu vou botar até nesse toque de pau aqui mesmo Que eu vou armar um anzol aqui Com calabresa, certo? Seria até com sarapó Outrovira Não sei como que vocês conhecem ela aí Só que essa linha que eu tô aqui É uma linha fininha Acho que é 0,40 pra carpa Aqui do nosso lugar aqui Ela aguenta Tranquilo Matilapa Pra dourar Tem que ser uma linha mais forte Pra estar colocando essa aqui Multifilamento Essa aqui Ela é bem resistente Ela é bem boa mesmo Ela parece ser fina Ela é fina Mas é uma linha muito forte Minha esposa ficou até em dúvida ali agora Acho que ela tá vendo a linha ali Ela fala Não é possível Parece que essa outra é mais forte Que é mais grossa que a outra Até que ela ali Ela é bem mais resistente Não, eu tava mostrando a diferença Que essa daqui É de nylon E essa aqui é tipo um pano Isso, é tipo um pano É mais forte Isso aí Até pra você botar o dedo Depende de você cortar o dedo com essa aqui Corta E não adianta a gente armar um anzol Esperando que vai pegar um peixe Com linha fraca Ou com anzol fraco Aí quando vê Você pega o peixe O peixe tu puxa ele Quando tá chegando na beirada Arrebenta a linha e vai embora Então Já que é pra pescar Pegar o peixinho Vamos fazer direito Pra gente tentar pegar um peixe Legal pra levar pra casa Então vamos lá Vamos continuar aqui na luta Tô trocando já Passei a linha ali Vai dar um jeito de amarrar ela aqui também Você precisa de que? Precisa Oi? Ah, precisa fazer aquele negócio Eu segurar e tu É, eu tenho o pé Acho que eu tenho que ir Com o peixe Vou dar um nó ali aqui Isso aqui de pescador é muito sofrido Ah é, tem que dar um nó né Tem que dar um nozinho aqui Avisa qual que é a importância de dar isso no É que eu já perdi uma isca artificial Com a linha Com a linha Com a linha foi embora Compramos da Shopee Ele já veio a linha direitinho Eu achei que tava até no final Direitinho Tudo amarradinho Direitinho Bonitinho Eu botei na vara E fui pescar Todo bobo né Joguei a isca artificial Fui jogando Uma bela hora Deixei a isca descendo na correnteza Quando você menos espera Você olha pro carretel de linha Acabou a linha Foi tudo embora Perdi uma isca artificial E saí mesmo de linha Mas tá bom Vamos vivendo Um dia de cada vez Vou dar uma firmadinha aqui Agora ele vai Tá puxando Ah você segurou Que bom Muito obrigado Mais alto De nada Acho que eu vou deixar o seu lá E vou Te ajudar Vai na sua buchela É porque Bambiou O chão estou ali Ah caramba Estou jogando Para a terra Estou jogando Para a terra Estou gravando Está não Estou Falei que não Olha aí Estou no chão Gravando Está mesmo Vergonha De pescador Está gravando Está gravando Mais minha cara Muito bem Tá bom Está dando Se ela Agora posso soltar E enrolar Esse gato Agora vai puxar Mais forte Tá Vai Pegar um douradão Hoje Hoje vai Vamos ver Vamos ver Se esse carretei Aguenta No final Que ele está Enrolando Capaz Embarrado Para gritar É muita linha Minha Para dedéu Acabou Então gente Tem um nozinho Aqui Na ponta Aqui Aqui vai ser Onde que eu vou Estar amarrando Uma pedra Para estar Dando de piso Para jogar Não vou jogar chumbo Não Porque chumbo Geralmente Não vamos perder Mesmo Vai agarrar Costuma agarrar E rebenta A pedra E eu puxo E volto O castrador E a linha E o anzol Que é mais importante Ainda Porque o anzol É caro A turma De economista Aí vou dar Um outro Nozinho Aqui em cima Não sei se você Vai concordar Comigo Talvez não vai ficar Tão bom Não é assim Que você faz Eu costumo Fazer assim Costuma dar certo O importante É o peixe Estar aí no rio Com vontade De comer Se estiver com fome Ele vai beliscar Ele beliscando A gente vai pegar ele Agora tem dia Que você vê Os peixes pulando Já pulou aqui Hoje Várias vezes E Até agora Não beliscou não Uma hora Dá certo Deus quiser Aqui vai ficar E aqui Eu vou botar O anzol Um veradorzinho Aqui Para ajudar Passo por dentro Aqui Puxo E o castrador Passa ao contrário Aqui agora Por dentro Não precisa nem Amarrar Não precisa amarrar Na hora Se eu quiser trocar Botar um anzol maior Menor Está fácil Pronto Já está pronto Ali Para puxar A vantagem Não sai E aqui Eu boto uma pedrinha Pequenininha Ainda posso até Encortar um pouco Mais essa linha Acho que eu vou Encortá-la aqui Eu não quero Que fica muito Perto do anzol A pedra O anzol Fica balançando Com um pedaço De linguiça Salsicha Se não Um pedaço de pedra Que eles colocam Dá para matar o peixe Acabou de pular Agora Bonito Acho que foi dourado Amarelinho Deu para ver mesmo? Deu mesmo Está lá na frente Então pode ser Bom Parece amarelo Ou é a água Ou é a água Que amarelou ele Mas pulou bastante peixe Está pulando muito peixe Os nossos peixes Que a gente pesca Também são chiques Tem que trazer calabresa Vou cortar um pedaço de calabresa Você já pode falar Que a faca Tu roubou da esposa A faca A gente rouba da esposa Sem ela saber Ela descobre Quando está na beira do rio Com a gente Está colocando aqui no anzol Aí gente O anzol dele Ficou mais ou menos pronto Já colocou a linguiça Aqui ele fez isso aqui Como Ixi esqueci o nome Chumbo Chumbo Se bater na cabeça Do peixe Quem tiver mais embaixo Já pode pegar o peixe Já morto E lá vai Eu boto o dedo de novo No lugar Eita misericórdia Vamos arrumar mais uma vez Está bom Vamos arrumar Para dar uma Armadinha Segura a linguiça Amém Cuidado Ah não Amor Se cortar seu dedo Você me avisa Então vamos lá pegar o dourado Aí gente Meu chumbo Perfeito Está na cabeça do dourado E já desce boiando Para a beira do rio pegar aí Quem tiver ela mais na frente Ganha um dourado Morto Vamos orar Para não perder Nem a pedra Nem a linguiça Mas dá tudo certo Olha aí gente Fiz a massa Botei no anzol A massa ainda está no anzol Está até um pouquinho Arrebentada Mas já tem uma hora Vai amolecendo Já tem uma hora e meia Já mais ou menos Que a gente está aqui Os anzol na água E agora não briscou nada A gente viu o peixe pulando Mas se a massa está no anzol Se não que ela não saiu fácil E tem a possibilidade De pegar o peixe ainda Vou trocar as massas aqui Para ver o que vai acontecer Olha aí galera Tem alguns peixes pulando Não está briscando Tem uma redinha Que meu pai fez a mão Eu vou estar levando mais embaixo Olha que tem um lugar bom para jogar Amarrar uma linha Essa pedrinha vai fazer ela afundar E ela vai descer na água assim Alguma carpazinha que vier subindo Algum outro peixe Vai ficar Vai bater aqui Vai malhar nela Vai ficar presa Se Deus quiser A gente vai Estar pegando algum peixe aí Com ela Fala pessoal Então estamos chegando Ao fim da nossa pescaria Estou aí com algumas linhas de mão Armada Mas hoje os peixes Não estão afim de cair Alguns até comeram A massa que eu fiz Que eu botei no anzol O anzol até está vindo limpo Mas os peixes não estão briscando Ali tem uma caralho andando aqui Andando não né gente Nadando né E a beirada do rei Os peixes estavam pulando muito Naquela parte lá Naquelas árvores Embaixo Lá embaixo Estava pulando direto Teve uns pulando Deu um solto ali bem forte Era peixe grande Só que do lado de cá Onde está os anzol Os anzol Armados aí Nada de peixe Então Vamos terminar a pescaria Por hoje aí Infelizmente não foi dessa vez Mas Deus quiser A gente acha que não foi dessa vez Tem anzola para baixo Para buscar aí Eu estou com uma redinha Armada lá embaixo Estou com outros anzol Armada ali em cima Enquanto está um anzol na água Pode briscar alguma coisa E aqui Para vocês verem Comer a massa Eles comeram Só não estão E o que não comeu A massa ficou ali Bem boa Ficou um pouco agarrada ainda Mas pelo menos assim Graças a Deus É um passeio É um divertimento Um lugar tranquilo Um lugar calmo Um lugar bonito Quem não conhece aqui A estação ferroviária Que é simplícia aqui Podem vir Vai ser bem legal Um lugar tranquilo de pescar Calmo O carro fica na beirada Tá bom? Acredito que vocês vão gostar bem aí Tchau 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 Tchau